Com muita tristeza que eu divido com vocês um fato ocorrido hoje em Formosa do Oeste, no estado do Paraná, no Colégio Estadual Antônio Franco Ferreira Costa. Um professor foi esfaqueado por um aluno de 13 anos de idade. Um professor que inclusive foi defender uma outra professora que seria então esfaqueada e agredida pelo mesmo aluno. Por coincidência, é um amigo meu, Sérgio Vesco, professor, que já foi vereador nosso em Formosa do Oeste, e é um grande apoiador do meu mandato. Não apenas por isso, mas pelo valor que tem o professor, pela importância que tem a educação e pela indignação que nos causa, vê que cada vez mais dentro das escolas, dos colégios, da sala de aula, a violência cresce. A violência cresce fruto de um conjunto muito grande de motivos, mas que cabe a nós sim, aqui em Brasília, debater, refletir e, é claro, nos indignarmos em relação a essa violência e qualquer outro tipo de atitude violenta que preserve no dia a dia da vida do nosso país. Minha solidariedade ao professor Sérgio Vesco, um abraço ao povo de Formosa do Oeste, que sempre me deu grandes votações, como aconteceu em 2018, e que a gente consiga, investindo cada vez mais na educação, valorizando a educação, dando ocupação boa aos nossos jovens e crianças, como o esporte, a cultura, o lazer, o primeiro emprego, a formação profissional, que a gente consiga transformar a sociedade. Vivi essa experiência e sei que é possível pelo momento que fui prefeito em Cruzeiro do Oeste. Lá, em poucos anos, sem gastar muito dinheiro, saímos do zero e chegamos a ter 70% das crianças na educação integral. Crianças o dia todo na escola, tendo a pedagogia tradicional, mas também tendo a oportunidade de desenvolver as suas habilidades, com oficinas de idiomas, com oficinas de internet, com oficinas de artesanato, de música, de dança, de atividades esportivas. Criança longe das ruas, crianças com esporte, cultura, lazer e educação, com certeza serão crianças menos violentas e nós teremos um ambiente escolar muito mais positivo. Fica aqui a minha solidariedade ao professor Sérgio Vesco, à sua família e a todos os professores do Colégio Estadual. Um grande abraço, contem sempre comigo na luta aqui pela educação.